Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas crianças? Vamos para a Casa de Riii! Minnie, o que tem de bom numa casa mal-assombrada? Hum, boa pergunta. Vamos entrar e eu te conto. O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada. O que mais me assusta, mas também me agrada é andar numa casa assombrada. Minnie, você é divertida! O que é tão engraçado sobre os esqueletos? Eles dançam e balançam na ponta dos dedos. O que é tão engraçado sobre a bruxa mar? O jeito que ela olha e a risada que ela dá. Isso não é engraçado! O que é mais assustador numa múmia quando anda? São seus passos ou a faixa enrolada na garganta. O que é tão legal sobre o zumbi? Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui. Minnie, eu não gosto de zumbis! O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada. O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada. Eu tô a salvo aqui. Minnie? 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 Por que você faz isso comigo? O que é mais legal em assustar o Len? O quê? Você foi, você é e sempre será Meu melhor amigo Era uma vez Um zumbi Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E onde estava o zumbi O zumbi, o zumbi E onde estava o zumbi O monstro ia atrás Ele o seguiu no cemitério Cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério Pela madrugada Onde os esqueletos amam dançar Amam dançar, amam dançar Onde os esqueletos amam dançar Sobre o brilho da lua Zumbi comeu alguns docinhos Uns docinhos, uns docinhos O zumbi comeu alguns docinhos E deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável Suco saudável, suco saudável Eles beberam suco saudável E seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior Júnior? Quem é Júnior? Olha Lê, aquele é o Júnior João, João Sim, papai Comendo doces Sim, papai Que cor eles são Vermelho, papai Abra sua boca Ha, 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 ha João, João Sim, papai Comendo pirulitos Sim, papai Que cor eles são Amarelo, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João João, João Sim, papai Comendo gelatina Sim, papai Que cor ela é Pede, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Oh, João João, João Sim, papai Tomando suco Sim, papai Que cor ele é Azul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João João, João Sim, papai Comendo chocolate Sim, papai Que cor ele é Marrom, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Ah, oh, oh Hum, o Oh Hum, here So Quer Ten Amor Um Uh Um Hmm Um 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 esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos doidos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos doidos Dez esqueletos doidos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos louquinhos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos louquinhos Dez esqueletos louquinhos Rindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos engraçados Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos engraçados Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos engraçados Dez esqueletos engraçados Vermelho Vermelho Amarelo Verde Azul Rosa Laranja Roxo Marrom Branco E preto Eu ouvi histórias sobre esse lugar, Minnie E não são nada boas Eu também ouvi algumas histórias E são muito legais Tiqui-ti-tac-ti-toc O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiqui-ti-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ela foi embora Tiqui-ti-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Que horas são? Um piru olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Este relógio é muito doido, Minnie! É o melhor relógio de todos! Tiqui-ti-tac-ti-toc A múmia olhou pro relógio Uma múmia? Bateu seis horas e ela não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Legal! Tiqui-ti-tac-ti-toc Uau! O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas e ele não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas e eles foram embora Tiqui-ti-tac-ti-toc O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Vamos, Len, vamos! Estamos atrasados! Vamos rápido! Minnie, eu tô indo! Espera aí! Uau! Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Hum? Hum? Todos a porto! Ê! Mal posso esperar! Ah, Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Bem-vindos ao trem fantasma Logo vamos partir Embarquem todos nessa louca viagem Vamos nos divertir Trilhos quebrados Não se apavorem Sou sua anfitriã Agora sentem E se segurem Do maquinista sofá Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo! Cuidado! As luzes estão piscando, Len! Ah! E aquilo é uma mão? Ah! Hã? A tumba da múmia está quebrada Os vidros já não tem A ferrovia gira e toça do nada E assim buzina o trem Acho que deveríamos parar esse trem, Len! Vamos abrir aquela porta! Está escuro e assustador Os monstros cortem a dessa Esse trem é mal assombrado Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma, nunca mais vou com você nessas aventuras medonhas, Minnie! Nunca mais! Me diga, mas não foi divertido? Tá bom, foi! Oi! Eu sou o Len! Eu sou a Minnie! Estão prontas crianças? Vamos para... A Casa de Rii!